Para a prática do esporte bretão, que beleza hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. Começam as emoções deste jogo. Opa! Que beleza! Olha o cruzado. De prima! Boa defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Passe para frente. Ayrton. Tentou o passe. Passe perfeito. Jogou a bola lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiar. Bola enfiada entre a marcação. A bola está vindo. Subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada é errada. Guarani. Por enquanto, está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. Ele mandou a bola para frente. Gabriel. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Está tentando chegar à linha de fundo. Vem o passe. A bola enfiada ali no meio. Recebeu a bola. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. O Guarani foi bem. Muito bem para terminar com o perigo. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito de zato. Ayrton. A metida de bola para frente. Não falta muito para o intervalo. E ainda 0 a 0. Meteu a bola para frente. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. E mandou a menor chance para a diversão. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. O Havaí dominou todo o primeiro tempo, mas o Placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa. Chocou! Vai tentar chegar à linha de fundo. Esticou a perna e levou melhor. Para mim, a falta foi bem clara. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Por cima, subiu! Defesa fantástica! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A cabeçada! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. A metida de bola. A bola passou. Isolar a bola. Que estava vacilando ali pela defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. O lance está parado. Marcado impedimento. O Guarani colocou o sangue novo em campo. Metida de bola ali para o companheiro. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Uma boa chance por ali. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Camacho vai mandar a bola direto para o ataque. Camacho fez o lançamento para frente. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time, buscar o ataque. Cruzou. Do jeito que deu, ele rebateu. Entramos nos acréscimos e ainda 0 a 0. Camacho. Fim do jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0 a 0 como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. Tchau.